O Fred Maia é um homem de luta, é um homem determinado e se nós elegemos o Fred Maia para o prefeito, sem dúvida nenhuma ele vai corresponder a toda a necessidade do nosso município. Se ele até hoje administrou as coisas que estão na frente dele, não é que... sendo que ele já passou oito anos no município, sabe todos os problemas do município, por que não? Chico, o voto certo é... 15.